Música Cuidado com casa alta lá, com certeza o, o, esse JNipe vai subir Eu vou rio hein, eu vou rio ali, se for um eu vou pra três cachos, se for dois eu ia pro outro Codácio, bora ver o que vai ser o primeiro round mano, fica um pouquinho só recuado, não é pra ficar recuado não, mas não avança, quem vai ficar no Celta? Eu Beleza, eu vou com a dois Início da rodada Smocar três caixas, é um Pegou ponte, o JNipe pegou ponte Ele pegou ponte, caiu com a dois Eu peguei rápido, eu peguei assim não, bolo Carreça, eu vou maçã aqui Eu vou granadar fundo Olha o Viro, olha o Viro Tô na ponte Tem ponte de combustível, tem ponte de combustível Olha lá, eles tão fazendo roubo Tá na ponte ainda Derretei lá no fundo, no combustível Vai, vou te ajudar lá o... O Labora tá aqui já Peguei o fuzileiro de gasolina Abaixa um pouco aí, por favor Vem na grade, sniper Sniper full hit Full hit Me pegou, me pegou Tô no fundo, tô no fundo, grade os dois Lançando granada Tá fonte mesmo? Tem mais de coelho Ah, agora ele vai fazer mais de coelho Fica comigo, caralho Oi, oi Buraco Avança, avança, a torta das coelhos Avança, 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 av Ah essa nota tem snipers Dá pé de um aqui Pena Bora, bora, vem Vai ser dois Continua lá Simon, continua lá Simon Tô marcando pote Teve gramado aqui em Vou virar Tô virando Tá pegando, tá na grade Espera-me ressar Espera aí Ele tá gravado lá Tem árvore já Pode ressar Tem grade aí Fuzil de buraco Peguei árvore Ganadei também Sobe pé, sobe pé Ah, fuzilei Passou Por que no buraco Passou Buraco É essa árvore Quem ganha Fire O médico tá trabalhando bem Tem um Bomba plantada Lá direito, lá direito Simon Pode Descemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Valeu, 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 cara Descendo os locais de instalação da bomba Vamos manter a distância dos dois médicos Vamos jogar assim Beleza Desmocaram muito aqui a um Desmocaram errado Nossa, foi casa alta de novo Tanquei, tanquei o tiro dele Fiz um HP Tenta vir batelhar esse caixa aqui Não tô vendo casa alta Fica na punch, fica na punch Tá indo pra aí Vai ser dois Pode Teve Me varando Aguenta aí, cara Eu vou te ajudar Pensei que eu fosse morrer Valeu Quero, se eu fosse me ferrar dessa vez Vai ficar alta Eu estou precisando disso Estão está perdendo o punch aqui já Da pei, da pei, da pei, da pei A pei, da pei A pei, da pei A pei Quando tiver o cara na árvore Você surpreende ele Surpreende os dois de uma vez Quando você for da cara em cima mesmo Você fala pro coro dar a cara em baixo também Aí um dos dois vai matar ele Eu tiro em baixo ai, porra, só pra ele... Isso, só pra ele meter a cara aqui Olha, vira, marca ai Você volta lá, você veio lá, volta Posta, volte Pegou em cima Tomei, em baixo a árvore Eu vou só casa abaixo, vai pular a casa abaixo Pulou no pique É, vem, vem, saiu Aí, voa, vai Bomba plantada Vai do outro lado aqui, Silvão Não chega, não chega Granada Vai com o Silvão, joga junto Vai junto Peraí, vou tentar dar o res Ah, bê do Bob Nossa, vai cair Guarda o mouse Perdemos a rodada Próximo Vamos sincronizar ai, porra Bora Vamos dar uma avançada Legal, elite ai, galera Bora, bora mudar um pouco de foco ai, mano Bora mudar um pouco de foco Inicio da rodada Os caras tão pescando e entrando planta, velho Tem que cravar muito bem ai Passa a árvore Passa os na árvore pela árvore Deixa que tem um fuzil ou outro mais Ah, peguei um prazo acima, mano Errou o tiro, vai Vai ficar velho, só tem um pouco Valeu Pode gravar na árvore Peguei lá no gás Vai lá no gás Peguei fuzil Peguei fuzil Peguei fuzil na grá Peguei fuzil na grá Peguei fuzil na grá Direita, direita O outro me pegou na esquerda Peguei fuzil na grá Boa Que isso, mano Peguei sniper Boa, boa Vamos comer esses médicos, não deixa eu rassar não Tô trabalhando o resto Vai no gás Tem um na gasolina Gasolina É hora de avançar, mano Tá aqui no gás E aí, guys. Carregaram. Pessoal sniper. Só marca, acordado. Tem entrada heal aqui, ó. Pensei que eu fosse mid-10. Tem entrada heal. Tonel, tonel. Bomba drop. Mais outra entrada heal. Entrada heal. Pessoal heal. É sniper, mirando em mim. Mirando em mim aqui na entrada heal. Voltou. Peguei. É lixeira, 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 lixeira. Casa abaixo. A bomba tava lá na... No pixel. Tá comigo, clã. Vem comigo. Tá dentro do bomba. Calma, calma, calma. Calma, cordaço. Não, não. Tá dentro do bomba. Calma. Onde que tá a bomba? De... continuei. Perdeu a cordaço. Mano, os caras... Os caras tá falando que ele tá comigo. E vocês dá a volta lá, pelo amor, velho. Tem um segundo. Nossa, mano. A falta de noição da porra, cara. Pô, essa não bate, mano. Olha, olha que eu peguei o sniper no rio, velho. Vocês querem foder já, mano. Tem na 1. Olha aqui, tá vendo? Tem na van aqui, tem na van aqui. É 1. É 1, tão abrindo já. Abri o celta. Abri o celta. Sniper. Pode, pode, pode. No pixel da ponte. Tem celta, tem mais um celta. Granadei. Ah, o médico tá aí deitado, mano. Dentro do bombe médico. É 1, PM. Eu sei. Liga a fusileira. Tem na direita aí, PM. Tô à direita, PM. Vai com ele. Só marcar os corpos agora aí, mano. Deixa arrestar. Vamos lá para o terceiro da van. Vou completar a sua larga. Tô certo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Bota o ponte, bota o ponte, bota o ponte. Pode ir. Passou. Delta. Linda. Me pegou. Trator. Deixa ele preso, mano. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. O cara saiu, hein, cara? Bora jogar aí. Prepare a bomba. Bora jogar junto. Vamo, vamo. Inicio da rodada. Bomba adquirida. Lançando nada. Lançando nada. Lançando nada. Granada. Vamo todo no granada. Vamo todo no granada. Granada. Peguei o sniper avançado. Caramba, peguei. Tô entre lá atrás, caixa. Vamo todo no granada. Vamo lá, abre. Porra, dos... Peguei o México no bomb. Arco. Peguei os dois México no bomb. Que isso. Dá um arco. Arco, arco. Arco de alto aí, ó. Tanto limite, velho. Tanto bom, me deu... Tá, tá. Principal. Vindo principal. Vindo principal. Vindo principal. Tô muito full hit. Pera aí. Segura a vida aí pra não poder ressar. Três caixos. Três caixos. Quero até. Ok. Full hit, fuzil. Tão contínuo de scout no peito. Boa, boa, boa. Relaxa. Boa. Não sei. Cadê outro não? Tá aqui, Costa. Tô plantando. Pula. Pula. Dá-me a resa aqui, velho. Corre solo. Corre só o labora. Corre só ele. BOMBA PLANTADA. Calma, calma. Pega, Gogo. Três caixas, três caixas. Me esconde. Calma. Resta, resta vim. Vem vai dar tempo. Tá no bomb. Tá no bomb. é isso mano nossa já tá com a granada não tem água tem que ser um granador aqui peguei peguei a peguei a tem mais a bala a smoke no buraco quando for entrar faz um hold faz um hold não força não aqui olha a costa tem que cuidar no fundo A árvore fugiu. vai ter que fazer o vídeo não vai dar para entrar não vai dar para abrir vai ter no vir em entrar no bom bem interesse caixa aqui comigo e rio tem rio silvão e rio aí ó e aí ó é lindo eu peguei a entrada para morar quem é mesmo o barato eu vou levar do eu mano essa arma é não deixei essa não tem no rio tá no rio ainda tá bom pega rio simão cada rio pegar vou pegar tá na base dele base dele peguei o médio por cima mas ele tal como a rio aqui Sem afobar, sem afobar. Bom, vamos botar plantada, não precisa ir nele. Não, beleza, beleza, beleza. Não dá cara não, suba, não dá cara não. Ele vai subir, Vão, subiu, Vão. Deixa ele subir, deixa ele vir. Passou base, passou base. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Plante a bomba. Inova, vem para trabalhar. Dá pecado assim, para pegar a bomba de inimiga. Deixe um de móvel, deixe um de móvel, deixe um de móvel. Uma catarres caixas, então. Para me passar agora, eu vou esperar ele terminar, para ele parar de varalho. Deixe a varalho. Passa pela direita. Não tem árvore. Smokei grave. Smokei não, errei o smoke, errei o smoke. Cadê, irmão? Vai abrindo, vai abrindo. Ô, Cordaça, abre com o P, o Silvão está aí já. Vem, vem, abre o bomba. Trabalha o smoke nesse buraco aí, para poder entrar para plantar. Linchera. Casa abaixo. Tem sim, mano. Você está bem, você está bem. Tem sim. Obrigado. Tem sim, tem sim, mano. Peguei casa abaixo. Vou plantar. Vou plantar. Marca buraco e lixeira aí. Marca buraco aí, velho. Peguei aí, buraco. Bomba plantada. Boa, vou ficar dentro do bomba. Casa abaixo, restando, seu bom. Desceu a casa abaixo, você vai restar, ó. Peguei, hein? Eu sou o gelado. Vem, 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 vem. Nossa, é só marcar. Lixeira, lixeira. Abrei a lixeira. Peguei. Tá, mano, ó. Foi os dois nele e deixaram o buraco. Deixou o buraco. Deixou o buraco, velho. Nemo lugar. Deixou o buraco. Peguei. Bombe. Bombe. Foi pra vocês, labore. Tá dentro do bomba. Nunca larga o seu pixel que tá marcando. Largou o buraco, passou todos por lá. Me dá um pé casalto aqui, velho. Início da foda, bomba é barilhado. Deixa que eu smoco aqui, deixa que eu smoco. Só uma smoco que só tá bom. Aí faz um rodezinho. Espera ele atirar, espera, espera ele atirar. Ele vai varar tudo aí. Deixa eu passar, calma. Qual que é a cao? Faz um rodezinho, não deu isso. Tenta fazer força e o blade aí, Sivan. Tem casa abaixo. Eu sou forte. E balada do tanque deu full hit no balada, casa alta. Não consigo descansar, está muito bom. Eu não consigo descansar. Peguei na grava, peguei na grava. Ah, o louco, casa alta. Pode ressar, galera. Pode ressar. Vou lá no lado direito aqui. Já vem, já vem me assar. Não tem potes. Peguei copo. Que bala, hein, Sivan. Inverte aí, vai invertindo, vai invertindo aí. Vai pela base, dá um pé na base aí. Ah, não dá tempo mais não. Não dá tempo mais não. Eu ia subir aqui na van, mas não vai dar tempo. Bora, sai da ponte, mano. Inverte, vocês estão fazendo o que aí na ponte? Tá aí, pô. Tá passando o ônibus. Tem buraco. Peguei na casa acima. Buraco, buraco, arco. Bomba plantada. Acelero. É médico, tá? É médico. Cuidado do buraco aí, ó. Cuidado do buraco aí, hein. Tá ótimo. Buraco, buraco. Porra só, porra só. Alguém marca o buraco aí. Não dá pra me marcar. Peguei médico. Peguei médico. Pô, PM. Vai com PM lá, clã. Deixa essa não. Peguei fuzileiro. Boa. Boa, só medo. Tô marcando buraco. Tá aqui já. Lindo, galera. Linda, linda. Linda, linda, linda. Isso aí, galera. Isso aí. Aí, porra. Continua assim. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Deixa que eu esmoca aqui, hein. Deixa que eu esmoca aqui. Início da rodada. Bomba adquirida. Tá o pé aí. O cara, eu tô sempre dando o pé aí. Deixa que eu continuo pra não... Não atrapalhar. Deixa ele parar. Deixa ele parar. Deixa ele parar. É só passar pela direita que nem hit tomam. Cuidado com o rush deles. Cuidado, eles podem estar marotando. Mas virou duas vezes. Agora vamos forçar na dois agora. Já fiz o burro duas vezes seguido. Cuidado aí, labora. Vou granadar três caixas. Vocês entram. Bora. Mano, ele tá me na dois. Vai granadar três caixas. Granada. Deixa ele três caixas. Granada. Opa, tio, Cordaco. Opa, tio. Esmoca buraco. Lançando o granado. Peguei, peguei, peguei buraco. Peguei buraco. Vai cair, labora. Essa foi por favor. Peraí, porra. Peraí, peraí. Tô plantar. Granada. Tô plantar. Ali no buraco. Cover, marca buraco. Braca da hill. Acabou sua entrada da hill. Tem corte. Buraco. Cagou, mano. Ligaram. O cara entrou na entrada da hill, mano. Tinha que ter um cara marcando a entrada da hill. Pô, eles estão restando muito, cara. Eles estão vendo no red, velho. Era pra mim, tá marcando ali, labora. Foi igual, mano. Percemos a rodada. Ficou um bomba e desarmada. Ah, eu falei... Sim, era eu, era eu. Esse round é meu. Descemos locais de instalação da bomba. Agora já era. Vamos... Esquece esse round. Início da rodada. Dá pé casa acima aí, ô, gente. Ah, vamos lá, vai. Não usa granada. Só usa granada, olha que ressar, velho. Matou um, já... Como publicar de granada? Vou subir com você. Vou subir com você, senhor. Demorou aí. Eu consigo colocar. Eu vou dar pé pra um pra mim ressar o corte. Ah, galera. Não vou dar HP, corte. Eu vou ressar o outro. Faz a marcação aí que eles podem ruxar. É um, mano. Não, tá plantando dois. Beleza. Deixou uma plantada. Deixou o cara passar, mano. Levou o médico. Peguei rio, peguei rio, peguei rio. É atrás do bombe aqui, ó. Em direção da grade. Tá, nós dois. Médico e fuzil no principal. Vamos dando granada. Vou granadar aqui. Granadei, hein. Vamos entrar junto. Um dos médicos vai estar dentro do bombe. Vai com calma. Acertei o médico. Não pegou. Estava, estava fudido. Deilhando o bombe, médico. Um hit, mano, no fuzileiro. Cara, é muito difícil isso, mano. O sniper marca árvore feito, velho. Marca árvore. Marca árvore, é um dos sniper, velho. Pelo amor de Deus. Acorda, não dá... O labore marca árvore e o Silvão saem comigo. Acorda, não dá a cara ou não. O labore marca árvore e o Silvão saem comigo. Só pede um pra mim aí, então. Não, eu vou subir com o Silvão. Eu nadou aqui, nadou. Em tonel? Pode passar. Pode passar. Tá lá na casa acima ainda. Tem tonel não. Deixa eu te ajudar. É, vai ser aqui, hein. Me deu fulido. Esse sniper, olha, ele fica lá. Ele buga, ele buga. Ele buga. Não vou trocar, não. Deixa ele ir lá. Levo. Quadrinha aí, dois. Estão abrindo. Fim de acordar. Pula aí. Fugiu. A árvore morreu. A árvore morreu. Caralho, você tá granada no pé do cara. Valeu. A árvore, eu acho. Olha esse smith. Peguei o médico. Tá sniper. Salvou, hein, Silvão? Fica quieto. Eu pensei que não fosse conseguir. Deve tá com o ar, filho da puta. É, ele deve tá com o ar. É o que tava lá na casa. Ele tava lá na base. É isso. É a entrada rio. A entrada rio na outra vez, velho. Calma, vamos escutar. Não deu tempo. Tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, poste aqui, ó. Tá baixo. Casa, casa. Baixo. É ele. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Tá aí, galera. Porra. Mano, fechou o bomba. Não, não, não. Não avança não. Não avança não. Só marcação. Início da rodada. Sem afobar. Sem afobar. Dá pé de novo lá, gente. Pode dar. Ô, Silvão. Vê se dá pra você ficar de um jeito na janela de cima. Marcar o meu. Vou descer pra ressaltar. Não vou dar cara, não. Não vou dar cara, não. Porque ele vai... Dá pé pra um, PM. Valeu, cara. Dá pé pra um, PM. Vai ser um, Silvão. Eu acho que vai ser um, hein. Vai ser um, galera. Vai, vai. Deixa ele lá. Cuidado com o Viro. Fuzi na ponte. Fuzi na ponte deitado. Como que eu estou resistindo? Tem res. Tem res. Não, não, não. Bomba plantada. Vai dançar. Tem C-alta. Tem 3K, tem Giselle, tem Passarela. Aguenta aí, cara. Eu vou te ajudar. Tudo bom, gente. Vai em cima da casa da 1. Em cima da casa da 1, Sniper. Fuzi em cima da parte deles. Em cima da parte deles. Tem Fugileiros. Tem, tem Labória. Lá direito, lá direito, Smig. Pode adiantar lá direito que tu pega, ó. Tem quem salta comigo. Tem quem salta comigo. Entrou lá, mano. Boa. Olha o tempo, galera. Vai que dá. Tem Celta, velho. Entra comigo, Smig. Porra. Então pega a bomba. Valeu, valeu. Foi eliminado. Não 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 foi eliminado. Valeu, galera. De instalação da bomba. Não dá cara pra casa cima, velho. Bota-se a bomba. Não dá cara pra casa cima. Beleza, beleza, beleza. É voçado, Rio. Entrou, entrou, entrou. Entrou, Rio. Entrou, Rio. Entrou dois. Calma, calma. Fazia lixeira, lixeira, Sniper. Peguei. Boa, resta. Estou voltando já, hein. Bomba plantada. Você vai ficar bem. Caralho, velho. Principal, fuzil. Sai daí, sai daí. Granada aí. Lançando, granada. Tendo bomba. Vamos abrir esse bomb? Ah, vai ter bugando aí, Zmo. Peguei. Peguei o médio. Bombe. Buraco. Boa. Principal. Corredor, fuzileiro. Corredor, fuzileiro da esquerda. Tenta pescar ele rápido pra desarmar. Ele vai trabalhar. Nossa equipe foi eliminada. Descemos a rodada. Descendo os locais de instalação da bomba. Ah, galera, vamos lá. Início da rodada. Grava aquela árvore lá. Grava a árvore lá com o labore lá, o Pelin. Vai lá vocês dois. Sniper, pote. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Granada ele ali, mano. Grande. Vamos avançar com o Silvão. Pote, pote. Rua, da rua. Rua, vem, vem, vem. Tá na esquerda aqui. Vai pegar ele e costa. Boa. Acabou o resto. Não vou restar pra poder dar HP. Quer dizer, não vou dar HP pra poder restar. Montou aí. Pode só, pode só. Montou um, montou um. Calma que dá de restar. Boa. Vai junto. Aguenta, meu irmão. Vai lá que vem. Bora junto, galera. Bora junto. Bora tudo pela Valzu. Vamos pela Valzu. Vamos abrir pelo Celta. É aqui, mano. Olha, eu vou pra bomba. Peguei. Que lindo, saco. Ô, pega a bomba. Toca com ele. Boa. Usa. Uma montagem de atirar na sua cara, cordaço. Rodada bem sucedida. Faz isso não. O dedo coçou. Ima, tá caindo. Pode pedir remakes. Quem caiu? Início da rodada. Pede aí, pede aí. Pede remakes. 8x7, tira a print. E não teve trocação, não teve trocação. Ah, não queria aqui, tá? Não, tem remakes pra defender ela. Não, a gente ganhou o round e virou pra atacar. Virou pra atacar? Prepare a bomba. Vou tentar pescar. Bomba adquirida. Focar logo, pede. Na hora que tem um respalso, já smoke. Ficou malculado, velho. Ali, olha lá. Olha como fica. Para nada. Ficar aqui na 2, beleza? Cuidado aí, o laboare. Tá ligado. A gente tem casa alta aqui. Lançando granada. Tem grade. Grade. Correu pro bomb, vai dar cara a bomb, o Femi. Espera, espera. Pegou. Peguei, peguei. Granada. Aguenta isso, vai comer. Granada alta, granada alta. Granada 1. Granada 1. Carregando. Casa alta, fuzil. Casa alta, fuzil. Deixa eu ressalhar o sniper não, mano. Marca. Ninguém tá olhando a grade aqui. Peraí, deixa eu te ajudar. Disso que eu precisar. Se eu vou ressalhar, nós vai fazer o vira. Peguei, fuzileiro. Dá o cover pro S. Peguei, médico. Com a sua arma. Não, não faz o vira não. Força, força. Vem lá, baralho. Peguei outro fuzileiro. Inverte. Boa. Não, não. Não. Bomba, bomba, bomba. Equipe inimigo. Dois rounds, mano. Dois rounds. Nós ficamos, vambora. Prepare a bomba. Eu dou o pé pra um aqui sempre. Início da rodada, querida. Calma, eles, cúmula. Vamos lá. 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 Granada. Aonde? Aonde? É. Pegou a lixinha. Granada alta. Smoke o buraco pra entrar. Smoke esse buraco pra entrar. Isso aí. Granada. Boa, acordamos. Vamos lá. Casa alta. Sniper. Casa alta e Sniper. Granada. Boa. Lixeira, médico. Arrvore. 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 Eu tô full hit. Vamos lá. Vamos lá. Arrvore. A bomba tá na 2. A bomba tá dentro. A bomba tá dentro do bomba. Eu tô... Vai os dois juntos. Vai os dois juntos novamente cada vez. Peme, vai pelo buraco. Ele tá indo pela... Peme, vai pelo buraco. Deixa os dois atrapalhar o round. Os dois ganar a cal. Vai. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Tá árvore. Ele tá árvore. Tá árvore. Tá na rua. Boa. Boa. Isso aí, moleque. Plantar bomba. É nóis. Para dois de novo. Início da rodada. Bomba adquirida. Vai, não vamos mais subir não. Vou jogar juntos. Já tá manjado já o Sniper. Cuidado com o avançado, galera. Vamo fazer um fake e vamos aumentar 3 caixas. Vamos fazer sim clã, ainda não abre bomb não, fumaça buraco, um lá quitou em, um lá quitou em, fumaça buraco aqui, dá uma trocação, eles não pediram o remake, calma, 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 eles não pediram ainda, vamos lá, aí, peguei casa abaixo, boa, aguenta aí, vocês vão te ajudar, casa abaixo, casa abaixo, buraco, tá full hit, besteira, lançando granada, casa abaixo, Vou tentar ressar, marca aí PM, vai ressar o sniper aí, ó, pode avançar aqui, pode ressar, pode ressar, pode ressar, carregar, meu labore tá marcando, Um buraco lá bota, beleza, passei o bom, bomba, 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 nossa equipe foi eliminada, perdemos a rodada, nós ganhou, remake nós ganha, trocação, eles pediram agora, nesse próximo round, Início da rodada, bomba adquirida. Prepare a bomba. 10 a 8. 10 a 8. Início da rodada, bomba adquirida. Não tem que se matar aqui? É, era só plantar. Ah, pode quebrar no pênis de 10 a 8 pra quem, galera? Pra nós. Passamos desde 11 a 5, fi, tá? Pra onde esses filha da puta aí? Porque não tá ficando nunca mais com nós, mano. Não é pra você se matar não, arregaçado. Vencemos a rodada. Eu sei, ó, tá. Plante a bomba. Ah, mano, mata logo. Bomba adquirida, inimiga eliminada. Rodada bem-sucedida. Plante a bomba. Cês tem mina aí, né? Que a próxima é nóis. Início da rodada, bomba adquirida. Rodada bem-sucedida. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Vai, tenta aí. Início da rodada. Lançando granada. Granada. Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Bora. Plante a bomba. Pé casa acima, pé casa acima. Início da bomba adquirida. Lançando granada. Lançando granada. Lançando granada. Tomei full hit passando. Mas não caí. Só um arranhão, deixa comigo. Lançando granada. Granada granada. A um. A dois quer dizer, granada a dois. Está caralho. Granada granada da... Da um para a dois. Lá do busão. O sniper está lá no busão. Sniper no pixel, bugão, casa abaixo, casa abaixo eu pego, peguei, 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 Sniper no mittenes do bar, guarda do botão f tensa março, atgua, agressa, peguei, peguei! tem que plantar, olha o tempo nossa equipe foi eliminada é, vai ter que abrir ai, virou um round, um round então vamos gravar peguei passando linda já resumo ah, casa acima da on, eu esqueci tá lá na casa acima vou fumar essa aqui cuidado com o rush grade cuidado com o rush grade essa sem cover não tá cravado ai agora cuidado com o rio não, eu tô rio, eu tô rio um dos sniper vai lá na ponte olhar o veiro o laborio tá aqui e olha o veiro eu tô olhando, eu tô olhando eu tô olhando lá no rio ah, você tá aí na frente lá na ponte lá virou, Gisele tô por onde? ponte, ponte então ponte, então trator, ponte Gisele, em cima da passarela lá acho que eles vão querer entrar nessa A2, Granada A2 tem Sniper, tem dois tá onde? tem um trato, tem um trato tem um trato ai, tomei, buraco, buraco, Sniper percebemos a rodada nossa equipe foi eliminar a rodada não divide não descendo os locais de instalação da bomba o Sniper tá com a rodada tá 10x9 ou 10x10? 10x10 10x10 carai mano vou jogar não? tamo, tamo só que não tem caldo de nada os caras estão todos parados peguei casado calma, calma, deixa ele, deixa lá, deixa lá não, dá cara não, cara ressou já intermédio junto com ele na ponte vou ir lá dar res foi pra A2, foi pro fundo da A2 grava na A2, grava na A2 na A2 tem avançado o grade aí só um arranhão, deixa comigo valeu cara pronto na ponte ainda na cara pro snap na 1 costa, costa, na 1, na 1, na 1, no celeiro costa e ponte peguei olha a frente, olha a frente tá plantando um galera bomba plantada não foi nada na ponte tem aqui na esquerdinha granada 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 boa aguenta aí, deixa eu te ajudar ponte, ponte deles ponte, ponte, boa tá no, no celta, no celta um hit, três caixas um hit, três caixas um hit, três caixas hit, tá rio, tá rio, tá rio peguei PORRA se fuder entra ch원 ali bomba na Mano, os caras tavam cooperando igual um cachorro maluco. Manda um lalau ai, cê, pô. Pode mandar pau no cu deles, mano. Nós mandamos um lalau também. LALAAU!